A motocicleta, não sei se vocês sabem, mas ela, vocês têm que ajustar ela a vocês, sempre. A melhor eficiência de uma pilotagem, a moto está da forma que atenda ao seu biotipo. Todo mundo tem tamanho diferente, braços com tamanho diferente. Então, manetes, altura de guidão são as duas primeiras coisas que precisam ser ajustadas. Então, chega para o mecânico de vocês e fala, olha, eu compro um prolongador. Quando a gente compra um prolongador, gasta dinheiro sem necessidade nenhuma, porque o guidão ou está longe demais, ou está baixo demais, etc. Às vezes, só um ajuste para frente ou para trás. A maioria dos guidões tem uma referência, principalmente se você aumenta muito o guidão, ele pode bater na bolha. Quando vocês ajustarem o guidão, tem que ajustar a altura das manetes. Dica, é muito simples vocês saberem qual é a altura da manete ideal. Então, a motocicleta, ela vai ter uma ciclística melhor, vai ter uma eficiência melhor se ela for ajustada a você. Então, guidão, manete. Manete é o seguinte, gente. Eu vou usar aqui a faca como referência. Vocês estão vendo o seguinte, eu estou botando a faca praticamente paralela ao chão. Quando você faz isso, você tem que botar mais ou menos dois dedos entre a manete e a faca. Por quê? Essa é a altura que se convencionou com os estudos e mais estudos, que você pode andar sentado e em pé, principalmente quem faz o off-road, também em pé. Então, essa é a referência correta. Muitos de vocês não sabem disso. Então, o cara ajusta lá ou reta demais ou para baixo demais. Dependendo do posicionamento que você tiver, isso vai tirar toda a sua eficiência. Então, ajustar guidão e ajustar manetes tem a ver não só com o seu conforto, sua eficiência e sua segurança. É claro que ajustar o pedal de câmbio e ajustar o pedal de freio também.